A depressão normalmente é causada por alguma situação perturbadora ou estressante que ocorre na vida, como morte de um familiar, problemas financeiros ou divórcio. No entanto, também pode ser provocada pelo uso de alguns remédios, como prolota, ou em caso de doenças graves, como câncer ou HIV, por exemplo. As pessoas que possuem depressão normalmente sentem-se cansados boa parte do tempo, possuem problemas no sono, ganho ou perda de peso, além de sentirem uma tristeza profunda. É importante buscar a ajuda de um psiquiatra ou psicólogo, para que se possa identificar a causa da depressão, e iniciar o tratamento. Veja como identificar os sintomas de depressão. O que causa a depressão, pode surgir em homens e mulheres de todas as idades, mas também pode afetar adolescentes ou idosos. Os 5 principais motivos de depressão incluem 2.1. Acontecimentos marcantes na vida. Acontecimentos marcantes como o divórcio, DSEM, PRG e o fim de um relacionamento amoroso são causas frequentes de depressão. Mas as situações que favorecem o estresse prolongado, como discussões frequentes no trabalho, ou em casa, também pode levar à depressão, porque faz com que a pessoa passe a duvidar de si mesma, e de suas capacidades. Como vencer? Encontre forças e siga em frente. Busque, por vezes um trabalho novo, é muito melhor do que aquele antigo, que apesar de pagar bem, não era agradável. Busque lado positivo, se está desempregado, pense que agora pode encontrar um novo local, para trabalhar, tem a possibilidade de mudar de ramo, ou de abrir seu próprio negócio, por exemplo. 2. Bullying ou chantagem é MOC e ONAL. Os traumas emocionais, que podem surgir quando se é vítima de bullying, ou sofrem uma chantagem emocional, também pode levar à depressão, porque quando a pessoa ouve frequentemente insultos com o passar do tempo, ela pode realmente acreditar que eles são verdade, diminuindo sua autoestima, o que consequentemente favorece a depressão. como vencer? Conte para um familiar ou amigo de confiança, sobre o que está acontecendo com você, e tentem juntos buscar uma solução plausível. Impor limites para se defender deve ser a primeira arma de defesa. Doenças grave ou doenças grave ou doenças grave ou doenças grave ou doenças graves como AVC, demência, ataque cardíaco ou HIV, por exemplo, também pode causar depressão, porque é preciso lidar com o preconceito vírgula ou enfrentar tratamentos dolorosos, ou ter que conviver diariamente com o medo de morrer. E quando se trata de doenças CR ou acento circunflexo N e CAS como diabetes, síndrome do intestino irritável, ou lúpus, existem maiores chances de ficar deprimido, porque é preciso mudar a alimentação, DX, A, N, D, O, para trás alimentos que gosta, mas que agora são prejudiciais. Além disso, os familiares que convivem com uma pessoa com câncer, ou que tratam diariamente de pessoas totalmente dependentes, também podem F, I, C, A, R, D, E, P, R, I, M e D, E, O, S, devido ao cansaço físico ou mental, sofrendo constantemente com o receio de perder o ente querido. Como vencer dois pontos além de aprender a lidar com as necessidades e cuidados impostos pela doença é preciso se esforçar para encontrar o bem-estar mesmo em suas limitações. pequenos passeios ao ar livre, para assistir a um filme que gosta, ou ir tomar um sorvete, podem ser úteis para trazer um pouco mais de alegria. Uma dica muito interessante, é ter algum tempo semanalmente, para fazer algo que realmente gosta. 4. Alterações H, O, R, M, O, N, A e S As alterações hormonais, principalmente a diminuição de estrogênios, que O, C, O, R, R, E durante a gravidez, no pós-parto e na menopausa podem potenciar uma depressão. Além disso, a falta de ômega 3, também pode levar a depressão, porque diminui a capacidade da pessoa a controlar suas emoções, e humor. Como vencer? Normalizar os níveis de hormônios, é o segredo para se sentir melhor, durante a gravidez, e no pós-parto. Não é possível recorrer a medicamentos, mas estratégias, como aumentar o consumo de alimentos ricos em triptofano e serotonina, pode ser muito útil para se sentir melhor. 5. O uso de R, M, E, Acento Agulho, D, I, O, S e o uso frequente de remédios como prolota, xanaques, zocores ou viraques, podem causar depressão devido, a diminuição da produção da serotonina, que é um hormônio responsável pela sensação de bem-estar. Mas, e SSO, não significa que todas as pessoas que tomam esses remédios ficam com depressão? Veja mais remédios que causam depressão. Como vencer? O ideal é, substitui o medicamento por outro, que não tenha este efeito colateral, mas o médico pode receitar antidepressivos, se não for possível a substituição. Quando procurar um PSIC ou acento agudo LOGO é indicado marcar uma consulta com um psicólogo que um HND ou sintomas de depressão, como choro constante, cansaço excessivo ou pessimismo, estão presentes por mais de duas semanas, e a pessoa não consegue ultrapassar esta fase sozinha. O psicólogo fará uma avaliação, e irá indicar algumas estratégias que podem ser úteis, para passar por esta fase mais rápido. As sessões devem ser semanais, e podem durar de seis meses a craseado um ano. No entanto, só quem pode indicar medicamentos antidepressivos é o psiquiatra, e por isso este médico também pode ser consultado. Tchau! 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 Tchau!